Tá Demorando E se nós dois quebrar a cara, que é que tem? E se você dizer que ama, digo também E se nós dois se combinar, de nunca mais se largar Já tá valendo a pena te esperar E se nós dois quebrar a cara, que é que tem? E se você dizer que ama, digo também E se nós dois se combinar, de nunca mais se largar Já tá valendo a pena te esperar Tua cara não nega o sorriso, te entrega um beijo e já era E se nós dois quebrar a cara, que é que tem? E se você dizer que ama, digo também E se nós dois se combinar, de nunca mais se largar Já tá valendo a pena te esperar E se nós dois quebrar a cara, que é que tem? E se você dizer que ama, digo também E se nós dois se combinar, de nunca mais se largar Já tá valendo a pena te esperar E se nós dois se傾itar E se você dizer que ama, digo também Legenda Adriana Zanotto